Música A Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Alerje aprovou a recondução dos conselheiros da AG Transp, José Fernando Moraes Alves e Vicente de Paula Loureiro, para mais um mandato de quatro anos. As indicações serão votadas agora em plenário. Os dois candidatos foram sabatinados pelos deputados e responderam questões relacionadas ao trabalho da agência que regula as concessionárias de transportes públicos do estado do Rio. A principal preocupação dos parlamentares é com a Supervia, alvo de uma CPI na Alerje. Reiterado as notícias que a gente tem visto na imprensa, na grande imprensa, de atraso, enfim, de pessoas esperando muito tempo nas estações, de trens que não circulam. Enquanto isso tem afetado na vida do trabalhador, a gente pontuou aqui, ambos se saíram muito bem. Vicente tem largo conhecimento, foi um dos autores do PEDUI, que é o Plano Estadual de Desenvolvimento Estratégico Urbano Integrado. Na época o candidato Fernando trouxe também algumas questões na área de segurança pública, como o policial civil que é, entende ali a frustração que é para a concessionária, para a agência e também para o poder concedente, a questão do furto de cabos e o quanto isso afeta também os serviços para a população. Segundo Vicente Loureiro, o contrato do Estado com a concessionária é muito antigo e possui falhas que não foram aperfeiçoadas nos termos aditivos. O conselheiro ressaltou que nem o poder concedente, no caso o Estado, nem a Supervia, cumpriram o que determinava o contrato. Diversos itens não foram realizados, como reformas nas estações e adequação à acessibilidade, o que levou a Agetransp a aplicar multas de mais de 2 milhões e 200 mil reais à Supervia. De cada 10 multas que aplicamos, só duas são pagas por conta da legislação e também são coisas que a gente precisa aperfeiçoar. Aí já não depende só da agência, melhorar a legislação para que a gente possa fazer com que, quando a gente precisa multar, essas multas sejam cumpridas. Mas, analisando aquilo que foi combinado, que está gravado em contrato e nos seus termos aditivos, os investimentos não foram todos realizados como deveriam. O Estado, aliás, cumpriu muito mais do que a concessionária. Dados da Agetransp mostram uma redução significativa no número de passageiros da Supervia, de R$ 178 milhões em 2015 para R$ 89 milhões em 2021. Com faturamento menor, o investimento em melhorias no sistema fica comprometido. Problemas com a segurança também foram citados. Segundo Fernando Moraes, de todas as ocorrências registradas na Supervia, 65% são relativas à segurança pública, como roubo de cargos, trilhos e até abandono de corpos na linha férrea. O conselheiro também citou as ocupações irregulares dentro de áreas sob responsabilidade da Supervia, o que põe em risco a operação do sistema. Você tem um furto de cabo e a composição é obrigada a parar por falta de energia. E esse é um dos maiores problemas que a gente tem dentro do transporte ferroviário, é justamente esse furto de cabos. Eu entendo que o Estado tem uma grande responsabilidade enquanto provedor de segurança e principalmente na área do transporte. A solução que a Supervia vem encontrando para combater especificamente esse furto de cabos, ela está enterrando esses cabos. Enterrando, concretando, parece que já temos aí perto de 20 quilômetros de cabos enterrados, concretando e sem caixa de passagem, porque se tu deixa caixa de passagem, eles vão furtar pela caixa de passagem. Então é uma solução que a Supervia encontrou para minimizar esse problema do furto de cabos. Aperto de cabos enterrados,